E aí, pessoal do Decolando na Banca, tudo bom? Hoje vamos falar aqui sobre uma questão da postilha de 2.200 questões de comissário do Decolando na Banca, uma questão que o pessoal fica desesperado, manda e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça, correspondência, até um telegrama eu recebi outro dia. Mas enfim, vamos lá, a gente vai falar sobre a questão do bloco 4, número 234. Então o que diz a questão? Ela vai aparecer aqui, pelo menos eu espero. Chegou já? Espero que sim. Vamos lá. Quando a mudança de data no meridiano 180, no Rio de Janeiro, 22 graus, 48 minutos sul e 0,43 graus, 15 minutos oeste, a hora legal será? Não sei. Nós vamos saber agora fazendo. Mas para eu saber responder essa perguntinha pequenininha, eu tenho que saber algumas coisas. Primeiro, eu tenho que saber o que é latitude e o que é longitude. Bom, o que é latitude? Latitude vai ser uma medida angular que parte do Equador para Norte ou para Sul de 0,90 graus. Não, calma aí. Primeiro, vamos lá. Se eu pegar a Terra, a Terra é redonda, certo? Apenas para fins de navegação, a Terra é considerada uma esfera perfeita. Se eu fizer um círculo no meio da Terra, cortar essa Terra ao meio, partir essa Terra em duas partes exatamente iguais, eu vou ter o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. Aquele círculo, que é o círculo maior, que cortou a Terra em duas partes iguais, é o Equador. Logo, é o único círculo maior que eu posso ter na Terra. Todos os outros círculos serão paralelos. Paralelos a quem? Ao Equador. E serão, obviamente, círculos menores. Então, o Equador é uma medida angular. O Equador não. A latitude é uma medida angular que parte do Equador para Norte ou para Sul de 0, o Equador é o 0, até 90 graus Norte ou 90 graus Sul. Por quê? Eu tenho 180 graus de cima a baixo. Se eu cortar no meio, 90 e 90. Ok? E agora, o que é uma longitude? Já vou adiantar que longitude é onde a gente vai tirar os fuso horários. Então, esquece latitude quando a gente falar de fuso. Fuso é longitude. Então, longitude é o quê? É uma medida angular que parte do meridiano de Granite para Leste ou para Oeste. Também deu a mesma, né? Vamos lá. O meridiano de Granite é um meridiano. O que é o meridiano? O meridiano é um semicírculo. O semicírculo é o círculo que não teve a capacidade de ser o círculo inteiro? Não! É metade do círculo. O semicírculo é um arco. Lembra do índio? O arco? Uh! É! Isso! Um arco. Um arco. Arco de meridiano. Ele é limitado por quem? Pelos polos. Pelo polo norte e pelo polo sul. Então, ótimo. Ele parte do polo norte e termina no polo sul. Eu vou ter vários meridianos. Partindo da onde? Do meridiano de Granite, que é o meridiano zero. E vão até chegar no meridiano 180. Ou seja, eu vou ter 179 aqui, mais 179 aqui. Meridiano 180. Ele é o antimeridiano de Granite. Mas o que é antimeridiano? O antimeridiano é o meridiano que está oposto 180 graus do meridiano do observador. Ou seja, seria aquela continuação. Ele não é limitado pelos polos, porém ele continua. Aquela continuação é o meridiano que seria chamado de meridiano antimeridiano, na verdade. De Granite, o antimeridiano de Granite é o meridiano 180, que também é conhecido como linha internacional de mudança de data. É lá que a data muda. Quando dá meia noite no seu relógio, é porque a gente deu meia noite lá no meridiano 180, a gente conta os fusos para ver quanto tempo a gente está afastado. É mais ou menos isso que essa pergunta está dando para a gente. Vamos lá. Ele diz que quando tem mudança de data no meridiano 180, ele quer saber a hora no Rio de Janeiro. E ele me dá a latitude e a longitude do Rio de Janeiro. Beleza, mas a latitude eu excluo. Ele só vai me interessar o quê? 0,43 graus, 15 minutos, oeste. Que é o quê? É a longitude que está o Rio de Janeiro. Então, para eu fazer uma conta dessa, é sim, eu vou ter dois hemisférios. Desse lado, o hemisfério oeste e desse lado, o hemisfério leste. Certo? O TC, zero. Muito bem. Primeira coisa, o que eu tenho que saber? Que as horas, quando o caminho de oeste para leste, essas horas, elas aumentam. Certo? Então, aqui as horas vão aumentar. Quando eu caminho de leste para oeste, essas horas vão diminuir. Os fusos, eles são separados em oeste e leste. Ocidental, oriental. Importante saber isso daí. Então, a partir daqui eu vou ter fuso 1, 2, 3, 4, 5. Para cá eu vou ter fuso 1, 2, 3, 4, 5. Leste ou oeste. Mas qual que é o tamanho de um fuso? Um fuso? É confuso isso aí. Não. Um fuso tem o quê? Tem 15 graus de longitude. Então, se eu partir daqui até o fuso número 1, até aqui eu vou ter 15 graus de longitude. Por que são 15 graus de longitude? Porque esse é o tempo que o Sol demora para fazer em uma hora. Ou seja, em uma hora o Sol percorre 15 graus de longitude. Acabou. É isso. Eu vou tirar exatamente por isso. Agora ele falou para mim. Ah, eu estou no fuso 0,43 graus, 15 minutos oeste. Beleza. O que eu vou fazer? Vou ficar contando um por um? Não. Eu pego 0,43 e divido por quem? Divido por 15. 0,43 dividido por 15 vai dar quase 3. Então, eu sei que o 0,43 graus oeste, coloquei do lado oeste, dá o quê? Dá 3. Se eu dividir por 15, dá 3. É o tempo que eu tenho aqui. 3 horas de distância do TC. Mas eu não tenho hora ainda dessa bodega que ele falou para mim. Porém, lá atrás, no meridiano 180, quando muda a hora, no seu relógio, que hora que a hora muda? No meu é meia-noite. Então, se lá é meia-noite, aqui no meridiano de Granite, que é o posto 180 graus, ou seja, o posto 12 horas, que horas que vão ser aqui? Meio-dia. Então, se aqui for meio-dia, eu pego meio-dia menos essas 3 horas, porque quando anda de leste para o oeste, a hora diminui. Meio-dia menos 3, eu faço no dedinho, que é para não errar. Então, 12, 11, 10, 9. Aqui seriam 9 horas. Vamos ver a resposta aqui da postilha decolando na banca. Então, seria a alfa, 9 horas da manhã. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui para a gente, pelo site, pelo e-mail, por qualquer jeito. Chega a pergunta para a gente aqui, vai estar aqui, certo? Estão vendo aqui? Exatamente aqui. Manda para a gente que a gente responde para você. Tá bom? Se gostou, dá o curtir. Se não gostou, não fala para ninguém ficar quieto. É só entre nós. Tchau!